Lucas, eu gosto muito de você. É porque às vezes você, tipo, não sabe desenvolver uma conversa, aí eu fico, tipo, ai, mano, sério, aí por isso que eu acabei bloqueando, mas nada contra você, eu gosto muito de você, tá? Eu só tô sendo chato, eu sou uma pessoa chata, tem coisa que eu me irrito fácil.